Música A seleção brasileira não fez um bom jogo em sua despedida para a Copa do Mundo. Venceu a verdade a saída por 1x0, gol de frete, fazia muito tempo que eu não marcaria o golzinho, mas não conseguiu empolgar a torcida, mas também não foi vaiada, que é já um grande efeito. Até porque jogar aqui no Morumbi com a torcida paulista em cima sempre não é muito fácil para a seleção brasileira não. Mas o time jogou de uma forma meio burocrática, parece que se poupando um pouco, colocando muito fácil, chegando um pouco na linha de frente, mas não conseguiu a vitória, foi merecido e agora chega com moral para a Copa do Mundo. Música Música